Boa ... Isso aqui é da Sino? Isso aqui é da Minusca? Boa Minusca Essa é sobre Maricela Isso aqui é da Baby Joy Número! O que é mesmo? O que é mesmo? O que é mesmo? O que é mesmo? No momento nem muito amiguito, é isso porque é um prato delicioso Tau top, Lomis Para amanhã não é isso, ou não é? Para amanhã não é? Sim, e para a minha vida Vamos lá Mua! Eu não amo sempre o Mua Mua! Mua mãe lembra. Dilma mãemã. Amo mesmo tempo. Oh, isso é uma cidade. Ilha da quietança. Não esse banho não era mais da sua cidade, O que você quer fazer? Ou não? Ou não? Ou não? A gente vai fazer um sope para... e não tem o gelo. E aqui? Dois ou não, não vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui que eu tô aqui. A CIDADE NOVA 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 Senhoras e senhores 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 Senhoras e senhores